E aí pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Marcon, aquarismo sereno. Hoje vou falar do assunto um pouco chato, vai só um pouco com o buchão de orelha, mas serve pra todo mundo que faz isso, que tem um injetor de CO2, né, que tem um aquário plantado com injeção de CO2, inclusive pra mim. Eu, em alguns momentos, me vi nessa situação, não cheguei a fazê-lo por acidente uma ou outra vez, mas não de propósito, vocês já vão entender, tem gente que faz de propósito, com um fim, e não se liga nesse efeito colateral bem complicado que pode acontecer. Mas vamos lá, sem enrolação, tema do vídeo, excesso de CO2 no aquário. Será que é um problema? E qual o problema? E como notar que tá acontecendo esse problema? Excesso de CO2 no aquário, geralmente isso acontece quando o aquarista procura acidificar o seu aquário plantado através do CO2, através da injeção de CO2. Ele tem plantas ali, ele quer evitar a descalcificação biogênica, ele quer, pra não alcalinizar, né, com liberação de hidroxila, uma reação das plantas, quando falta CO2, ela usa carbono e libera hidroxila. Tem outros vídeos sobre isso no canal aí. Mas a questão é, de quebra, né, por tabela, acaba acidificando a água do aquário, e só que o aquarista acaba ficando viciado nisso. Pra acidificar a água do aquário, ele começa a injetar mais CO2 e mais CO2 e mais CO2, e às vezes ele tem algumas coisas lá no aquário, como substrato, rochas, enfim. Ele coloca, às vezes, fertilizante demais, faz algum tipo de coisa ali, insere um fator alcalinizante nesse aquário, e ao invés de tentar investigar e entender qual é esse fator pra ou remover ou diminui-lo, ele vai lá e compensa metendo CO2, injetando CO2 e mais CO2, muito além do necessário, e aí rola aquele peeling, né, só que não é um peeling natural, é um peeling, é a planta se rasgando e tirando o excesso de CO2 ali. Enfim, qual o problema de ter esse excesso de CO2 no aquário? Vamos lá! Hiperplasia das brânquias Vamos lá! A hiperplasia das brânquias é uma condição patológica que afeta peixes, sendo caracterizada pelo crescimento excessivo do tecido branquial. Esse fenômeno pode ser induzido por vários fatores ambientais, incluindo a injeção de CO2 em excesso em aquários ou sistemas de aquicultura. O CO2 muito alto na água pode levar a uma diminuição do pH. E esse é o efeito esperado. Cria um ambiente ácido, só que demais ele é prejudicial para os peixes. E vamos falar agora então de causas, sintomas e consequências e medidas preventivas relacionadas a esse problema. Vamos lá! Causas Como já comecei falando, a principal causa da hiperplasia das brânquias em contextos aquáticos no aquário é a exposição prolongada a níveis elevados do dióxido de carbono, do CO2. Geralmente acontece em aquários ou tanques de peixes onde o sistema de filtragem é inadequado ou o CO2 é usado de forma imprudente para ajustar os níveis de pH para plantas aquáticas. Essa exposição contínua a altas concentrações de CO2 pode levar ao estresse crônico e ao dano tecidual nas brânquias. E os sintomas? Como que eu enxergo isso? A hiperplasia das brânquias pode se apresentar como dificuldade respiratória, natação errática, letargia e um aumento visível no esforço respiratório. As brânquias do peixe podem apresentar uma coloração mais pálida, avermelhada ou mesmo sinais de necrose devido ao dano tecidual. Os peixes que são afetados muitas vezes permanecem perto da superfície da água tentando captar mais oxigênio. Então fica a dica. As consequências. A consequência da hiperplasia das brânquias pode levar a uma série de problemas graves de saúde nos peixes, incluindo uma reduzida capacidade de trocas gasosas, o que dificulta a obtenção de oxigênio suficiente e a excreção de CO2 do corpo do animal. Isso pode resultar em hipoxia, acumulação de toxinas no organismo e até eventualmente a morte se você não notar e não tratar a tempo. E a prevenção, Thiago? Como é que eu posso prevenir isso daí? Bom, para prevenir a hiperplasia das brânquias é crucial monitorar e ajustar os níveis de CO2 no ambiente aquático. Se você a olho não consegue verificar isso, é bom que você tenha ferramentas. O uso de sistemas de injeção de CO2 deve ser feito com muita cautela, especialmente em aquários plantados, onde o equilíbrio entre oxigênio e o CO2 é vital para a saúde, tanto das plantas quanto dos peixes. Implementar um sistema de filtragem eficaz e realizar trocas regulares de água e monitoramento dos parâmetros da água, como pH, dureza e nível de CO2, são medidas essenciais para manter um ambiente saudável para os peixes. Então, se você tem injeção de CO2 no seu aquário, se em qualquer momento você verificar qualquer um desses sintomas citados, fique alerta que podem estar passando por esse problema aí. E às vezes a solução é tão fácil, né? É só parar de causar um problema. Certinho, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Agora é aquele momento. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou. Até mais.